Esta é a chance de conquistar pontos e ainda mais notoriedade no cenário mundial do tênis. Eles têm que aproveitar, a chance está aí e aqueles que tiverem um bom momento vão colher frutos mais para frente. Estamos no circuito internacional de tênis, torneio future que soma pontos para o ranking mundial. Tenistas de cinco países, além do Brasil, participam da competição e além dos pontos, o vencedor também ganha prêmio em dinheiro. Com isso, todo o esforço é válido. Oscar Gutierrez, por exemplo, venceu uma partida de mais de três horas e sabe o nível da competição e do clima. Um nível muito alto, consegui manter bem os três sets, mesmo com forte calor, está um calor absurdo. Para os brasileiros, ter torneios em seu próprio país é uma ótima oportunidade para a carreira e para o bolso. Isso na visão de quem já está no circuito há muito tempo e é o maior vencedor de futures. Hoje o euro está muito alto, então só de você gastar uma passagem e ter que jogar lá fora, enfim, você economiza muito, né? E por aqui tem gente de todas as idades. Tem tenista até que saiu e voltou. Hoje eu aproveitei para jogar porque estava aqui em casa, é um torneio profissional, me retirei do circuito há pouco tempo, mas a vontade é a mesma, a vontade está aqui dentro, é enorme, então aproveitei e foi muito bacana a experiência, consegui passar pelo quali. Mas dentre tantos tenistas que jogam nessa quadra, tem um deles que pode-se dizer que representa não só uma nação, mas sim três países aqui na competição. Ryusei Makiguchi, 27 anos, um tenista com histórias envolvendo o Japão, a Argentina e a Bolívia, e que ele mesmo explica. Ryusei disse que nasceu na Bolívia, seus pais são japoneses e ele joga pelo Japão, além de treinar na Argentina. Pois é, na mistura das três nações, ele representa a terra do sol nascente. Por falar no sol, o duelo entre ele e o brasileiro Wilson Leite começou de dia, mas só acabou a noite. O brasileiro venceu, 2-7-1. Realmente o jogo foi muito duro, perdi algumas chances importantes no segundo sete para talvez acabar um pouco mais rápido. Assim, estrangeiros e brasileiros seguem em busca de se destacar ainda mais no tênis. E para os brasileiros, competir em casa terá sempre um sabor especial. Literalmente. Pois é, finalmente chegaram os torneios do Brasil, então a gente consegue comer arroz e feijão, então está perfeito. André Bastos, para a Rede Vida de Televisão.